Neste mês, estamos fazendo uma bela jornada bíblica e este caminho está sendo dirigido, guiado pelo professor Saganfredo, que tem nos ajudado a entender termos, contextos e a própria estrutura do livro do profeta Ezequiel. E hoje ele vai nos ajudar a estudar mais uma página deste livro, que é o capítulo 36, dos versículos de 17 a 38. Você já pode pegar a sua bíblia e já separar o texto, porque mais uma vez nós convidamos o professor Saganfredo para estar aqui conosco. Bem-vindo entre nós, professor. Olá, padre Rodrigo, todos os que nos acompanham também pela TV Aparecida. É uma alegria estar aqui com vocês, já pela terceira semana, estudando a Palavra de Deus, estudando o livro do profeta Ezequiel. Saganfredo, nós hoje começamos então a estudar o capítulo 36, dos versículos de 17 a 38. E neste capítulo nós encontramos uma comparação que Deus faz. Deus compara o povo de Israel a uma situação vivida pelo ser humano. Qual é esta situação? Você poderia nos ajudar a entender este termo que pode parecer num primeiro momento pesado, mas entendendo e entrando no livro, nós conseguimos compreender o que Deus quer dizer com isto. Então, logo no início deste trecho que estamos estudando, o profeta Ezequiel, ele compara a situação do povo de Israel, que está no exílio, à menstruação, ao fluxo menstrual que a mulher então tem todos os meses. A gente só consegue entender essa metáfora se nós formos lá no livro do Levítico, no capítulo 15, versículos 19 até 30, porque lá é dito, entre tantas outras situações, mas uma das situações de impureza para a mulher e para quem a tocasse é o tempo da menstruação. De fato, ela permanece por sete dias impura e depois disso ela precisa purificar-se antes de poder oferecer sacrifícios no templo. Nesse sentido, o profeta utiliza essa imagem para dizer que o povo está impuro, porém, tem algo de mais profundo que precisamos entender. O esposo, o marido, nesse período, não podia aproximar-se da sua esposa, porque, do contrário, ele também contrairia a impureza. Vejam que, com essa profecia, com essa imagem bastante forte, o profeta quer dizer que, devido à idolatria, à injustiça do povo de Israel, Deus, o Deus Javé, ele não pode se aproximar do seu povo, porque o povo, então, está impuro. É uma imagem bastante forte, uma imagem bastante dramática, com a qual o profeta quer sublinhar a situação do povo de Israel no exílio, à medida em que ele, a partir de uma leitura de fé, o povo vai para o exílio por causa do seu pecado, da idolatria, da injustiça. Olha que coisa interessante. É um termo pesado, mas que nos ajuda a compreender uma postura que o povo estava tendo, e é uma chamada de atenção. No versículo 20, aí, deste capítulo, o povo é acusado de ter desonrado Deus. Por que isso aparece dentro deste contexto? Então, na antiguidade, nos tempos do profeta Ezequiel, o Deus de um povo, ele era o responsável pelo bem-estar do povo. No momento em que Jerusalém, o templo, o Judá, são destruídos, as nações, então, elas, ao invés de glorificarem Deus, ao invés de glorificarem Javé, elas acabam, por causa da situação do povo de Israel no exílio, acabam tendo uma atitude de zombaria em relação ao próprio Javé, como se Javé não tivesse sido um Deus suficientemente forte para proteger o seu povo. Então, aqui, o profeta Ezequiel, ele lança essa denúncia contra o povo. Por causa das atitudes de vocês, por causa da idolatria, da injustiça, o nome de Javé, ele é zombado entre as nações. E é algo de bastante forte, eu também, aqui, sempre lembro daquele canto que nós cantamos no momento do ato penitencial, pelos pecados, erros passados, né? Então, diz que, muitas vezes, o nome também de Jesus, o nome da igreja, ele acaba sendo motivo de zombaria por cristãos que vivem mal. É algo, assim, que é parecido, né? Veja uma responsabilidade que o povo tinha, mas que também nós temos para que Deus seja glorificado, ou, infelizmente, também o contrário. Nesta parte do livro também aparece um oráculo que eu até anotei aqui para que você possa explicar para nós. Parece que aqui a gente já encontrou, né, algum outro texto ao ler. Isso nos remete a uma outra passagem bíblica lá no livro do Êxodo. O que que quer dizer estes versículos que aqui foram colocados dentro do livro de Ezequiel? Então, eu dizia no primeiro encontro, na primeira semana, que nós, dos capítulos 4 até 32, temos numerosos oráculos, oráculos contra Jerusalém, contra as nações. Porém, a partir do capítulo 30, a partir do capítulo 33, então, nós começamos a ter essa perspectiva da restauração, né? E aqui, se nós pegarmos, por exemplo, como você dizia, o versículo 24, o 23b e 24, diz assim, E saberão as nações que eu sou, Yavé, quando eu vos tomar dentre as nações, e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra. Então, há uma promessa de um novo Êxodo, não mais do Egito para a terra prometida, mas agora da Babilônia em direção a Judá, Jerusalém, a reconstrução do templo. E aqui, então, é usada essa imagem belíssima do eu vos darei um coração novo. Porém, eu convido que nós percebamos que o coração, para a mentalidade do povo daquele tempo, o povo semita, o coração não é tanto a sede das emoções, mas a sede das decisões. Então, o Senhor, Deus, Javé, Ele quer reconduzir o seu povo, mas um povo com um coração novo, que tome decisões novas, a decisão de cumprir a vontade de Deus de praticar a sua lei. É interessante, Sérgio Alfredo, porque não só fala de um coração novo, mas também de um espírito novo. E, rapidamente, o que seria este espírito novo? Esse espírito novo, a palavra ruach, essa palavra hebraica, esse substantivo feminino, se refere ao próprio espírito de Deus, porque o povo de Israel, mesmo tendo um coração novo, se não recebesse o espírito de Javé, voltaria novamente a cair na idolatria. Então, o espírito é essa força que vem em auxílio para que agora o povo possa ser fiel. Sérgio Alfredo, muito obrigado por mais esta participação. Demos mais um passo no conhecimento do livro do profeta Ezequiel. E, na semana que vem, vamos estar aqui juntos novamente para continuarmos este nosso estudo, esta nossa jornada. Obrigado e até lá. E, na semana que vem,